Bem-vindos ao novo vídeo, cheguei no aeroporto agora, gente, pra ir pra um país de um continente que eu nunca visitei, continente africano. E adivinha qual país? Marrocos. Pois é, cheguei agora no aeroporto e me acompanhe nessa nova viagem. Na sorte, peguei o voo de ida direto e paguei só 29, mas o voo atrasou, eles me deram 4 euros pra comprar uma comida, mas não deu nem pra pagar metade do valor. Finalmente. Como o voo já era tarde e mais duas horas de atraso, cheguei mais ou menos 3 da manhã em Marrakech, que é a capital do Marrocos. Por sorte, tinha alguém esperando a gente, né? Olha o aeroporto, gente, que grande. Bonito até. Já fui comparado com o marroquino. Eles falando inglês com a maioria das pessoas e na hora de falar comigo, falaram na língua deles, porque eu não entendi. Não entendi, gente, eles já estão falando comigo na língua porque eu se pareço marroquino. Marroquino, que privilégio. Sou marroquino. Olha a moeda daqui como é. Bom, só deu tempo de trocar o dinheiro no aeroporto e fui direto pro hotel, né? Dormi um pouquinho por duas horas e tive que acordar às 7 da manhã pra fazer o primeiro passeio do dia. Então, hoje começa oficialmente os passeios aqui de Marrakech. Cheguei no hotel de madrugada, dormi duas horas ou três horas e agora acordei, tomei café já e a gente vai pro passeio no deserto. Então tem que arrumar tudo, levar as malas pro carro e a gente vai dormir em outro lugar hoje à noite. Minha viagem ia ser de 10 dias, mas 5 desses dias eu fiz com uma agência de viagens, mas na verdade foi 3 ou 4 dias, né? Os outros dias só foi pra pegar a gente no aeroporto, deixar no aeroporto. E já tinha um hotel incluso, então esses hotéis já estavam inclusos, transporte já estavam inclusos, né? Eles pegavam a gente de van, levavam pros lugares, também tinha incluso o café da manhã e o jantar na maioria dos lugares, mas o almoço não estava incluso, então a gente pagava por parte. Mas valeu a pena por questão de conforto, né? Porque eles levavam a gente, a gente não precisava se preocupar com essas coisas. Também estavam inclusos alguns passeios e algumas atrações turísticas, mas geralmente se tivesse alguma coisa a mais a gente pagava também por fora, né? E eles sempre paravam pra comer em restaurantes típicos da escolha deles. A primeira parada, e a gente vai fazer parada a cada 30 minutos pra chegar ao topo da montanha, mas essa é a primeira. Então, a gente vai fazer várias paradas, acho que 3 ou 4, subindo a montanha. Então essa é a primeira parada, a gente tira fotos, depois dirige mais 30 minutos, tira outras fotos, almoça, né? E depois continua subindo até umas 7 horas da noite. Essa é a primeira vista. É muito bonito. Bom, eu tenho um problema de nunca pesquisar sobre o destino que eu tô indo visitar. Eu tenho uma mente aberta e, tipo, tô aberto pra o que der e vier. Mas eu não sabia realmente como era o Marrocos. Eu sabia que era deserto e tudo mais, mas não tinha pesquisado sobre o clima e tudo mais. Essa é a segunda parada, e a gente falou que é o ponto mais alto da nossa trilha de hoje. O próximo ponto é só pra comer, provavelmente não. Pra visitar as mulheres, que quando elas fazem... Olha o dinheiro. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha o que medo de cair. Olha as coisas que eles vendem na meia da pista. É uma árvore salvagem que tem só aqui no Marrocos, na região da Issa Wira. Olha o dinheiro. Olha o dinheiro. Olha o dinheiro. Ele explicou aqui que é a cooperativa das mulheres que fazem o óleo de argã. O óleo de argã é uma fruta, uma semente que só tem aqui no Marrocos. Então esse óleo é muito caro. E só as mulheres trabalham aqui nessa cooperativa. Então a gente vai entrar pra provar o óleo de argã, porque serve pro cabelo e serve pra comer, né? É muito bonito. Obrigada. É muito bonito. Olha, primeiro faz a pasta e depois vira isso. Olha o preço dos óleos de argã, 180 de hans dá mais ou menos 18 euros e tem esse aqui que é para comer, custa 800 de hans que é mais ou menos 80 euros. Uma experiência que vale muito a pena, porque eu era cabeleireiro, então a gente tinha muito óleo de argã, mas claro que não é o verdadeiro, não é o puro, e aqui eles fabricam óleo puro, um pouquinho caro, mas é puro, vale a pena, quem tem dinheiro vale a pena. Mas olha que bonito a natureza aqui, olha que bonito, um oasis, deve ser ali que planta os, é, os, é, ó, argã... Olha o enrajo ali embaixo. A maior parte do Marrocos é deserto, sem muita vegetação, mas ao redor dos rios, que parecem mais um oasis, tem muita vegetação, então eles geralmente fazem plantações, às vezes de frutas, verduras, para o consumo ou até mesmo para vender. Bom, depois disso a gente foi direto para o restaurante, e esses são os preços de turistas, porque os preços de nativos são diferentes. O grupo foi grande, cada um pediu uma comida diferente, e eu vou falar um pouquinho depois sobre a comida do Marrocos. Olha, a gente vai subir mais tarde, ó, acabamos de almoçar e vamos ter que subir essa montanha. Gente, está fazendo uns 40 graus lá fora, e não é nem verão ainda. Eu não sei se eu vou aguentar subir naquela montanha. E esse foi o guia do dia, ele é nativo dessa região, então ele explicava muito bem cada detalhes do lugar. Olha ali o castelo de barro. E aqui, olha. E aqui, olha. É chamado de Jisabeni. Ok? A segunda parte, no meio, é uma almoça. O último caravão, que parou a vila aqui, foi em 1868. É mais de um ano, não há mais caravãs. Mas é que era uma roupa bem tradicional, sei lá como, eu não sei como é, mas o que é? Vamos subir a montanha gente, coragem! Tá vendo um monte aqui atrás, vou explicar um pouquinho porque eles fazem vários filmes, tipo os últimos filmes que vão ser filmados aqui vai ser Gladiadores, a Casa de Papel e tem outros filmes famosos que já foram gravados aqui né, mas a gente vai subir lá em cima e vou tentar filmar um pouquinho para ver como é E durante o percurso todo até o topo, tinha muitos vendedores ambulantes que vendiam coisas típicas né, roupas, temperos, algumas coisas, relíquias e uma dica para quem vai para Marrocos é pechinchar, porque eles colocam os preços mais altos para os turistas e então a gente pode pechinchar e eles geralmente abaixam o preço, às vezes até a metade ou muito mais né e já no finalzinho do percurso, ele parou para a gente visitar um artista que fazia pinturas à base de açúcar então isso é muito interessante, por exemplo, as pinturas eram feitas para espiões e no final do destino, as pessoas que recebiam as cartas passavam essa pintura no fogo e a pintura aparecia olha como ele faz tá queimando, tá passando ferro não tem um chefe? tem uau olha, eles queimam a foto, olha como fica a queimada olha, essa série foi gravada aqui, olha eu achei que seria pior essa última parte da montanha, a gente fica uns 10 minutos aqui em cima mas é a parte mais alta, dá para ver a cidade, o vilarejo todo eu acho que vai ser uns 5 vídeos daqui de Marrocos, porque eu vou ficar 10 dias né, para quem não sabe é muitos dias em Marrocos então provavelmente cada dia um vídeo o Guia explicou, por essa região ser muito seca, eles conseguem pegar água de uma reserva natural acho que era tipo um poço, né, e geralmente tinha briga quando a água acabava então era muito difícil no passado as pessoas viverem recomendo muito fazer esse passeio e agora que a gente está indo para o carro e vai deixar a gente ir no hotel provavelmente a gente vai jantar no hotel e passar o resto do dia, né porque na verdade agora já vão 6 horas da tarde então o dia já está acabando mas a gente vai ficar na piscina do hotel ai meu Deus, que diferente amei esse passeio, valeu muito a pena olha para esse, cena de filme, né para quem não sabe, aqui não vende bebidas alcoólicas no país na maioria dos lugares e Carrefour é um dos poucos lugares que vende então ele parou para a gente comprar algumas eu não, né olha o que eu compro para comer no caminho mesmo que no hotel tenha tem o jantar incluso, né mas para demorar, estou morrendo de fome a tour era de 4 noites e cada noite a gente passou em um hotel diferente então esse hotel foi para essa noite e esse foi o jantar da noite também geralmente as comidas eram parecidas mas vinha em quantidade diferente esse dia foi muito bom valeu a pena gente, comi muito muito, 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 muito porque a comida do almoço não foi suficiente então eu fiquei um pouco com fome ai agora no jantar veio muita comida muita comida e eu me acabei de comer e esse vai ser o fim do vídeo espero que vocês tenham gostado do primeiro dia em Marrocos eu fiz com a agência de viagens então eles organizaram tudo foi tudo fácil o passeio foi maravilhoso amanhã vai ser o passeio no deserto vai ser totalmente diferente do de hoje mas espero que seja bom também depois no final eu faço um vídeo falando dos valores ou talvez nos próximos vídeos mas é isso espero que vocês tenham gostado e até a próxima até amanhã até amanhã até amanhã